Olá gente, o vídeo de hoje é de um chá que ajuda a aumentar a imunidade. Este chá também é ótimo para prevenir o Covid-19, porque ele aumenta a imunidade. É bom também para prevenir gripes e ainda ajuda no emagrecimento. Gente, em breve vai sair o vídeo de como eu emagreci 15kg, receita fitness. Você que quer dicas como emagrecer com uma alimentação saudável, se inscreva, ative o sininho. E vamos para a receita. Em uma panela, adicione um copo de água, gengibre, alho e leve ao fogo. Deixe ferver por aproximadamente 10 minutos, desligue o fogo e adicione o limão. Deixe esfriar e está pronto o chá. Gente, eu 3 anos estou livre de gripe bebendo este chazinho. Obrigada a todos que assistiram o meu vídeo. Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.